O importante estudo na ESMO 2017 foi o estudo ICON-8. Esse estudo randomizou mais de 1.500 pacientes em três braços. Pacientes que tinham câncer de ovário avançado randomizados entre o braço padrão, de carboplatina, Ocet5, patritaxel, 175mg por metro quadrado a cada três semanas, versus dois braços dose densa. O primeiro, carboplatina, Ocet5, e patritaxel semanal na dose de 80mg por metro quadrado. E o segundo, carboplatina, Ocet2 semanal, mais patritaxel, 80mg por metro quadrado, outra vez todos os braços a cada três semanas ciclados. Esse estudo não demonstrou diferença em termos de sobrevida dos braços. eles foram equivalentes. Além desse estudo, nós temos mais três outros estudos. O estudo japonês, JGOG, que foi positivo, uma publicação do Katsumata, do braço dose densa, em termos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Nós temos o estudo MITO7, que foi um estudo que mostrou similaridade de carboplatina e patritaxel a cada três semanas, versus semanal. Mas é importante mencionar que o braço semanal teve a dose igual a de a cada três semanas. E o estudo GOG262, que não mostrou benefício do dose densa em relação ao paclitaxel, frente ao esquema convencional. Os quatro estudos juntam mais de 3.700 pacientes. E, por ora, a gente pode dizer que o protocolo dose densa, de um modo geral, não oferece benefício de sobrevida livre de progressão ou sobrevida global em relação ao esquema de carboplatina e patritaxel a cada três semanas. Por que dos resultados tão divergentes? Porque, provavelmente, a população japonesa apresenta diferenças na farmacodinâmica e na farmacogenética em relação à população ocidental. Isso é visto, por exemplo, em vários estudos que mostram que a população asiática, mesmo quando vivendo nos Estados Unidos ou em países ocidentais, tem um prognóstico claramente melhor. Então, o esforço agora é tentar identificar, baseado em várias características, não só epidemiológicas, mas talvez de polimorfismos, quem são as pacientes que mais podem se beneficiar de protocolos com dose densa de patritaxel aliado à carboplatina, em relação aos pacientes que são tratados a modo convencional com carboplatina e patritaxel a cada três semanas. Portanto, por ora, a cada três semanas, com a OC de 5, carboplatina e patritaxel na dose de 1,75 milímetros por metro quadrado, permanecem como um padrão para a maioria das mulheres com câncer de ovário avançado após o tratamento da citorredução primária.